Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra finalizar o vídeo de perguntinhas que nós fizemos ontem, postamos ontem ou antes de ontem A gente já tinha gravado esse vídeo junto com o outro, só que ele evaporou Então a gente tá gravando hoje de novo com a mesma roupa pra não ficar muito diferente, a gente só mudou a maquiagem Vamos começar pela Luisa Gorgonha Olá sisters, tudo bom? Gostaria de saber se param muito vocês na roupa pra tirar foto, falar que acompanham vocês no blog, etc E se te reconhecem bastante Assim, na rua, tipo no meu bairro, assim, quando eu vou pra padaria pro mercado, não Mas quando eu vou em evento de maquiagem ou então encontrinho, sim, muitas pessoas que nos reconhecem já tiram foto com várias leitoras Outra pergunta é da Beatriz Pedroso da Fonseca Além do canal de vocês, qual é o outro canal que vocês mais assistem nacional e internacional? Amo você, amo muito vocês Um beijo pra você E a gente já falou isso no vídeo passado Que é a Camila Coelho, a Nicole Guerreiro, a Chancho, a Tassi, a Nina, a Fabi A Flavinha que teve a... a Via A Baby V A Baby V E agora Linda, maravilhosa A próxima pergunta é da Jessica Dilana Pereira Qual a melhor parte da blogueira pra vocês? Ah, não tem a melhor parte Pra mim é tudo Porque eu faço o que eu quero A hora que eu quero Eu não tenho assim Ah, hoje você vai fazer isso e vai fazer esse vídeo Achei um monte de... É Amiga, seguidora nova, assim, na nossa vida E é muito bom Porque eu amo tudo isso Então acho que se você faz o que você ama Não tem a melhor coisa E sim, é tudo muito bom É... A Tamara Cardoso perguntou se a gente namora E pediu um beijo Então... Um beijo pra você, Tamara Então, a gente não namora A gente nunca namorou E nunca namorou A gente já falou isso, acho que em muitos vídeos Acho que todo mundo já sabe que a gente nunca namorou A Fran Cardoso pediu pra gente falar os 10 melhores blogs que a gente acompanha Beijo Beijo pra você, Fran E ó, vamos lá A Camila Coelho Tassi A Tassi A Camila Coutinho Do Garotas Estúpidas A Tassia Neves A Tassia Neves Hum... Eu gosto bastante da Emma Kill também Ah, a Gabriela Pugliese Que é do... Como que é o nome do blog dela mesmo? Chips for Life É, Chips for Life Acho que é alguma coisa assim Você deve conhecer ela É, gosto também bastante da Flavinha Kalina Hum... Gosto da Mila Cabral também Ela pra mim é uma das melhores Da Becca Da G Flores O blog das duas eu adoro É Muito, muito bom E agora o décimo O blog da Jessica A próxima perguntinha É da Jessica Oliveira Por que resolveram começar o blog? Qual a dica dá para iniciante de blog e canal? E pediu um beijo 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 E... Ah, a gente resolveu criar um blog Porque a gente gosta muito disso tudo Hum... E a gente resolveu criar um blog pra ver Ah, vamos ver se dá certo Sem muita pretensão, sabe? Não... Ai, com um ano eu quero estar com 15 mil inscritos Ou quero estar trabalhando com isso É, sem pretensão Pra falar bem a verdade A gente achou A gente já sabia que dava pra ganhar dinheiro com o blog e o canal Mas a gente achou que era uma coisa muito tipo Depois de 4, 5 anos de blog A gente achou que era uma coisa assim de 1 em 1 milhão Sabe? A gente não achou que fosse fácil assim Com a de 6 e tudo mais Né? Então foi porque a gente gosta E dica pra iniciante Não desistir É, não desistir Ser persistente E ter muita, muita, muita dedicação Muita dedicação É, acho que as dicas básicas totalmente são Não desistir por nada E ter muita dedicação Se dedicar totalmente É E se você se dedicar e não desistir, dá certo Qualquer tempinho livre que você tiver Se dedica pro blog, canal, tudo A próxima pergunta é da... Isabel Galvão Isabel Galvão Mas tá nos planos, mas... É porque assim, eu nunca tive muita vontade de viajar Assim... É Mas se você falar pra mim que você quer isso ou isso Eu nunca vou escolher a viagem É Só pra Califórnia É, pra Califórnia sim E a minha mãe adora o blog Ela que investiu tudo assim, câmera, tripé, tudo foi ela que investiu porque a gente não ganhava dinheiro ainda Então ela super apoia, gosta e tudo mais E vocês tão pedindo muito, então... Fiquem ligadinhas que a gente vai convencer ela em gravar o vídeo tag mãe e filha É Então fiquem ligadinhas aqui no canal É como isso, ela quer gravar, é porque ela trabalha a semana inteira, então não tem muito tempo Mas a gente vai gravar com ela Vai dar um jeitinho É, vai dar um jeitinho É, a próxima pergunta é da Letícia Machado Vocês pretendem levar isso de blogueira para o resto da sua vida? Manda beijo pro canal Letícia Forever 7 Beijo E sim, a gente se dedica tanto, a gente se esforça tanto, investe tanto Porque a gente ama isso e quer levar isso pro resto da vida Pra sempre, assim Pra quando der, assim, que existir canal, blog, tudo, a gente vai estar lá com o nosso Tenho certeza A próxima pergunta foi da Tamara Cardoso de Souza Quando foi que vocês descobriram que existia esse mundo de tipo blogueira no YouTube? E me pediu um beijo, então... Beijo Desde 2011, por aí, a gente assistia a Alice Salazar Mas a gente não entendia que era blog, que era canal do YouTube A gente achava que ela postava vídeo lá por postar e só um ou dois, não achava que era um trabalho Crescer e trabalhar com isso pro resto da vida Porque, na verdade, não tem um objetivo com o blog O blog é o objetivo da nossa vida É, exatamente, o blog é o objetivo da nossa vida Então, não é assim, o blog, um objetivo dentro do blog É, o blog é dentro da vida, entendeu? A Ana Paula Navarro perguntou como e quando surgiu esse interesse pelo universo feminino e pediu um beijo Super beijo E... Acho que... A gente falou isso no... Acho que no... 50 falso sobre mim também Assim, não, tem uma... Não, até em infância Tem uma pergunta que... É o ideia de quando você se interessa pelo universo feminino E... Foi quando a gente subiu pra São Paulo É, com acho que na sétima série, oitava série Quem já ia mais arrumadinha pro colégio e essas coisas A próxima pergunta é da Camila Carmo Oi, queria saber se vocês vão continuar com o vídeo ou se um dia vocês vão parar Enquanto der... Não enquanto der, mas... É, enquanto der... Enquanto existir esse mundo de blog Como a gente falou na pergunta passada Sim, nós pretendemos continuar pra sempre E não nem penso, nem passo pra minha cabeça em parar Porque o blog e o canal agora são nossa vida Se a gente para com o banho do canal, a gente vai ficar totalmente perdida, sabe? Tipo, o que que eu tô fazendo? Eu fico, menina Eu fico 24 horas olhando o canal, olhando o blog Eu não desligo um minuto Só quando eu tô dormindo Ainda é um sonho ainda Tudo que a gente olha, tudo que a gente faz A gente pensa Ai, vamos mostrar pra elas, vamos gravar isso, vamos gravar esse vídeo Tudo, a nossa... Acho que tá mais a nossa vida diretor do blog Do que o blog diretor da nossa vida Tá, tá, tipo isso É, a próxima pergunta é da Júlia Cardoso Primeiro eu quero falar que acham vocês super criativas e esforçadas E perguntou se a gente ficou com vergonha dos nossos amigos e parentes Beijo e obrigada pelo carinho Vergonha não, porque o primeiro vídeo que a gente gravou A gente pediu uma câmera impressada pra minha prima Contou pra ela, treinou antes com ela Então não, a gente não sente vergonha de ninguém Se vocês gostam do que você faz, você não sente vergonha A próxima pergunta é da Ana Nardo Vocês gostam de verdade do que fazem? Mandem beijo Beijo Super beijo Muito, 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 muito Muito, muito Totalmente, não tem nem a palavra pra explicar o tanto que a gente gosta do que a gente faz Sim, extremamente muito e muito No nível máximo, assim É, muito, muito mesmo A próxima pergunta é da Ingrid Martins Quanto vocês investiram para começar o canal do Youtube? E pediu pra gravar um vídeo de como a gente começou a ganhar dinheiro Um peso a você E a gente já fez esse vídeo A gente vai deixar o link aqui embaixo Pra quem ainda não assistiu A gente explica como ganhar dinheiro com o Youtube Como a gente começou a ganhar dinheiro com o Youtube Tudo certinho A gente é de Sense, Starhawk É, nossa parceira É, a gente é da Starhawk, assim, essas coisas Tudo certinho E quando a gente investiu, valores, valores eu não sei Mas a gente investiu na câmera Na iluminação, no tripé, no layout do blog É muito investimento, muito mesmo Mas você não precisa desse investimento todo É que a gente quis investir porque minha mãe deixou Mas se você não pode, ou então não quer emitir tanto Compre uma câmera daquelas aqui Na verdade a gente começou a gravar com o iPhone Quem é a companhia, a gente faz tempo, sabe que a gente gravou com o iPhone Na verdade a gente investiu só depois dos 8, 9 mil inscritos Que viu que tava crescendo Aí a gente investiu pra melhorar o trabalho pra vocês Mas não é, não tem tanta necessidade assim A Amandinha Silva falou Como saber quem é quem é quem de vocês Que ela toda vez que ela viu o nosso vídeo Ela fica boiando E falou que ia amar a gente E pedir um beijo pro blog Garotas Diva Um beijo Super beijo, muito obrigada pelo carinho Amandinha E... Ah, acho que é um tempo Uma convivência Quem convive com a gente muito tempo, bastante É muito difícil confundir Porque até pela voz a pessoa sabe quem é Pelo jeito de ser, pelo jeito de se comportar E a última perguntinha A gente já respondeu pergunta assim Mas eu vou mandar um beijo pra quem perguntou Que foi a Bia Dornela Um super beijo pra você Ela perguntou se já aconteceu dos namorados confundirem A gente respondeu bastante essa pergunta no outro vídeo Então porque a gente nunca namorou, como a gente disse Então nunca nenhum namorado confundiu E uma pergunta que eu vou responder Que não perguntaram aqui Mas tem bastante gente que tá chegando agora no canal perguntando É a nossa idade Nós temos 18 anos Nós nascemos dia 5 do 5 de 1995 Vamos fazer aniversário só ano que vem, em maio 19 anos É Então é isso Se você gostou, dá um curtir pra gente Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve pra receber tudo em primeira mão Se você puder, vai favoritar o vídeo Que isso ajuda muito na divulgação Manda pras suas amigas Mostre o nosso canal pra amiga que você gosta Pra ajudar na divulgação E o primeiro vídeo vai estar aqui embaixo E lá no blog também Então assistam porque tem bastante pergunta que não teve nesse vídeo Se você ainda não curtiu a fanpage Curte lá porque todo mês a gente pretende fazer essas perguntinhas Porque cada vez vai surgindo mais dúvidas e etc Pra vocês saberem mais da nossa vida Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau